Bom, o Pedro não trouxe a dica, mas você quase trouxe aí. Por que? Ah, véspera de feriado, acho que vale o recado, né? O de sempre pra todo mundo, né? Quem vai pegar estrada, são poucos feriados prolongados esse primeiro semestre, né? Temos mais um nessa semana, então fica como dica pra todo mundo. Acho que se atentar aí a manutenção dos veículos, a se programar pra viajar. Tempo aqui na região sudeste também chuvoso, então atenção redobrada aí nas rodovias nesse período de chuva e que quem vai viajar, que faça uma viagem tranquila e segura. Uma dica que eu sempre dou pra viagens, mesmo você sabendo pra onde você vai, se tiver condição de usar o aplicativo de roteirização, o Google Maps, enfim, esses mais conhecidos, você fica sabendo dos problemas que você pode eventualmente encontrar pelo caminho. Então é muito importante ter esse feedback, que é um modelo colaborativo. As pessoas estão indicando, ó, lá na frente tem um problema, tem uma ocorrência, então acho que é uma dica importante. Inclusive os apps agora, eles colocam uns alertas de chuva também. Ah, de chuva, eu também. A grande rota que você coloca. É, tá uma boa. Exato.